Bom, galera, demorou, mas chegou, né? Esse carro foi lançado o Cronos em fevereiro, a gente tá aí no comecinho de maio fazendo o vídeo pra vocês, avaliando pela primeira vez o Cronos. Essa é a versão Precision, com motor 1.8 de 139 cavalos e a gente vai mostrar todos esses detalhes deste que é um sedã compacto médio que chega pra concorrer, principalmente com o Volkswagen Virtus. Então, se você gostou da proposta, dá um comentário, deixa o seu like e compartilha o nosso vídeo. Obrigado! Quando a gente fala num sedã, num carro de três volumes bem definidos, a gente sabe que a Fiat já teve um grande protagonismo com o Fiat Siena, com o Grand Siena, sempre foi assim durante muito tempo. Só que agora a briga tá muito boa e aí o Fiat Cronos é a novidade. É um carro com três volumes bem definidos, mas a gente destaca uma esportividade desse carro, né? A lanterna é bem proeminente, bem destacada, com o logotipo do Cronos por aqui, com o emblema, no caso, esse é o câmbio automático de seis velocidades, é a versão que a gente tá avaliando aqui. E ele tem uma herança entre um pouco o Dodge Dart, ele tem um pouquinho desse desenho, mas também com os sedãs, como tipo vendido na Europa e o Cronos é uma versão ali baseada no Argo, embora tenha ou entre eixos diferente, mas é um carro que combina um estilo bacana, esportivo e muito atualizado. Para quem gosta de esportividade, eu acho até mais legal do que o Virtus, que é um carro um pouco mais cisudão, um pouco mais sério, enquanto o Cronos é mais despojado, mas é mais jovial também. Aí então, a linha das lanternas invade até aqui, até perto aqui da coluna C, ele tem uma linha ascendente, né? Para sugerir aquele design um pouquinho mais refinado. Essa versão de topo, né, a versão mais cara e ela tem acabamento cromado, o que mais que a gente pode destacar? Não tem friso por aqui, mas tem o repetidor de seta no espelho retrovisor, o emblema da versão Precision por aqui, ele é calçado com pneu 20517, com essa roda bacana, o perfil é baixo, ou seja, a Fiat colocou toda a esportividade nesse carro, até a dianteira dele ela é muito diferente em relação ao Argo, por isso que a gente fala, é o Argo Sedan? É o Argo Sedan, mas a montadora sempre se esforçou em dizer para a gente que é um carro diferente, até porque o entre-eixos é diferente, o espaço interno dele é um pouquinho diferente e hoje está aqui na dianteira, filete cromado, essa abertura que ele tem na parte inferior, nesse caso tem farol de milha também e o resultado é um carro com um estilo muito atualizado, bem bacana para quem quer um carro com perfil esportivo. Falando sobre porta-malas, quando o assunto é sedã, é importantíssimo, eles têm umas roupinhas aqui, mas é um porta-malas muito generoso, 525 litros, o estepe dele é temporário, é um pouquinho menor do que as rodas aqui da parte externa, com acabamento totalmente forrado, os braços aqui do para-choque não vão invadir muito a sua bagagem, mas um pouquinho assim, a câmera de ré já está integrada aqui, tem um detalhe interessante, bem escondidinha, embaixo do logo da Fiat, está bem aqui. E aí, olhando na parte interna, ele tem um espaço legal, embora ele seja um pouquinho, bem pouquinho menor que o seu concorrente, que o Vivos, mas também o acabamento é bem bacana, eu sempre destaquei isso em toda a linha do arco, desde o 1.0, que é a versão drive, ele tem um acabamento legal, não é aquele plástico que você afunda com a mão, então ele tem um perfil bastante atualizado. Até para os mais altos, ele vai ter um espaço interno razoável, assim, um espaço interno bacana. Tem cinto de três pontos para todos os ocupantes, o cinto vem aqui preso na coluna, ele tem sistema Isofix também, o acabamento de couro tem essa costura branca, ó, que ficou, dá uma cara para o carro um pouquinho mais refinada também. Aqui você também tem acesso ao porta-malha, se precisar, o banco rebate e é bem facinho, é um botão aqui, ó, encaixou, pronto. Na parte da frente, tem um pouco mais de conforto, como sempre, né? Opa, aqui já é um produto de limpeza. Aí você tem acesso ao acabamento dianteiro do carro. Depois eu vou mostrar no outro take como que ele ficou. Bom, por dentro do Fiat Cronos, lembrando mais uma vez, versão 1.8 Precision, 139 cavalos. É um interior bem bacana também, que evoca a esportividade da marca, nesse acabamento que combina até esse tom aqui, terra cota com o preto, ele tem três perfis de material diferente de acabamento, eu considero que é bastante agradável. A chave está aqui, uma chave com telecomando, trava e destrava, basta você deixar ela próxima e a ignição é por aqui. Sistema multimídia Uconnect 7, que também é bem bacana, ele é bem fácil de mexer, não tem excesso de cor, é bem intuitivo, com poucos botões você consegue encontrar o seu comando ideal, conexão com o celular, ele espelha tanto pelo USB, quanto pelo sistema Bluetooth, então ele é bem simples de manejar e tem todos os controles do carro por aqui. Eu considero que é um dos melhores, assim como o sistema utilizado pela Ford, o SYNC e o Uconnect são um dos melhores do mercado hoje. Aqui tem essas saídas redondas do ar-condicionado, com acabamento cromado, um detalhe também que é agradável, aqui você desliga o sistema do SR, do Start-Stop, trava e destrava o carro por aqui, ele também tem indicação do farol de milha por aqui. O farol, o ar-condicionado é digital, também é simples, é bem intuitivo, é o mesmo que você encontra nos outros carros da marca. Aqui você tem um USB, inclusive eu estou usando, e aqui também o controle do câmbio, que é de 6 velocidades, não tem modo esportivo, mas é um câmbio de 6 velocidades, bastante eficiente, extrai bastante força do motor. Ele tem, aqui é um acabamento falso, e aqui tem uma tomada 12 volts, um porta-objetos que tem um acabamento um pouquinho emborrachado, o sistema do freio de estacionamento é comum com esse acabamento cromado e tem um descansa-braços aqui também. O painel dele combina elementos analógicos e digitais, o digital é grande aqui no meio, também é bem fácil de mexer a partir do volante, você muda inclusive de milhas para quilômetros se você quiser, tem informações sobre as viagens, você pode colocar o consumo instantâneo, trazer informações do veículo por aqui, olha que legal, horas do motor ligado, temperatura, tem tudo aqui, próxima revisão, e ele é bem facinho de mexer, até o nível da bateria dá para checar por aqui. Ou colocar informações de entretenimento, é tudo simples e bem facinho de mexer com esses controles aqui. Em relação à posição de dirigir, a coluna do volante é ajustável por aqui, também é facinho de mexer e tem o controle do câmbio também. As aletas aqui laterais também são úteis, afinal ele tem um perfil para quem gosta de acelerar um pouco mais. Bom, como eu já tinha falado, para quem gosta de esportividade, o Cronos na versão Precision 1.8 não vai decepcionar absolutamente nada. Embora ele tenha essa aparência de um motor bem pequenininho, ele tem 139 cavalos de potência no etanol ou na gasolina, é 16 válvulas, ele tem comando por corrente, ele não tem correia, é uma derivação do motor e-torque que surgiu lá em 2011, lá com a Palio e-Pend, mas eles foram melhorando esse motor. O único senão que eu destacaria desse motor aqui, ele tem um alto torque, ele tem 19 kgfm disponível a partir de 3.750 giros, mas uma parte importante desse carro é o consumo. É um motor 1.8, é o mesmo usado na Toro hoje em dia, por exemplo, mas ele fica devendo um pouquinho em relação ao consumo. Na cidade, com etanol, esse carro tem uma média de 5.5 km com etanol. Aí na pista ele faz um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais econômico, porém, se você está buscando só economia de combustível e não desempenho, então esse carro deixa a desejar, porque o e-torque Evo é um pouquinho gastão. E aí, vamos dar uma voltinha de Cronos 1.8 para a gente ver como ele se comporta. Eu já tinha analisado que ele tem um painel bastante completo, é um carro realmente com bom nível de equipamentos. Lembrando que essa é a versão topo de linha, que é a Precision 1.8, ele é vendido por R$ 69.990, porém, com todos os itens opcionais, retrovisor, rebatível e tal, ele chega a R$ 77 mil, então aí você já avalia que nesse preço ele vai encostando nos sedãs médios, porém, tem um nível de equipamentos bem bacana, para quem faz questão, vale a pena. A chave dele, o sistema é por botão, ele tem a regulagem da coluna de direção aqui, é bem fácil, vou encontrar a minha posição, travei, câmbio automático de 6 velocidades. Como eu também já tinha falado, já está saindo com o carro, ele tem 139 cavalos, ou seja, ele é forte, o carro tem aproximadamente 1.200 quilos, mas ele tem uma leveza mesmo com esse motor, e ele não tem mais aquele vazio do câmbio GSR, aqui no caso é um câmbio automático de 6 marchas, então ele se comporta muito bem na estrada e principalmente na cidade também, tem boas retomadas, fruto é claro da sua cavalaria, que é bem forte, e é um carro que tem um comportamento esportivo. Um detalhe para a gente falar do Cronos, e que desde o primeiro contato, eu já tinha gostado bastante disso. Todo carro da Fiat, especialmente na família Palio, eles eram muito calibrados para o conforto, então eles eram muito confortáveis, meio molenga demais, eu nunca gostei muito desse comportamento. Desde que o Argo foi lançado, aí já sob a batuta da FCA, do grupo Fiat Chrysler, eles conseguiram um acerto de suspensão desse carro bastante preciso, então se de repente você já faz tempo que não dirige um carro da Fiat, não é o caso do Mobi, o Mobi ainda é bem calibrado para o conforto, mas a linha Argo, ela é muito direta em relação à direção, ela responde bem diretamente se você precisar, é bem diferente em relação à família antiga do Palio. Então a Fiat ganhou muito com essa nova plataforma, que deixou o carro bastante leve, bastante dinâmico e muito mais direto. Então se você está pensando aí em comprar um sedã bem equipado, o Cronos chega como novidade em 2018, vem bem equipado, preço a partir de R$ 53 mil na versão 1.3, ele não tem 1.0, a versão 1.3 com câmbio GSR automatizado é ali de R$ 56 mil e R$ 57 mil e a versão com motor e-torque Evo a partir de R$ 69 mil, R$ 990. Espero que você tenha gostado desse vídeo, essa voltinha aqui com o Cronos, a gente vai colocar algumas imagens externas para você ver como é que o carro ficou. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo. Valeu galera do Atar de Altos!